E olha essa aqui, um homem de 41 anos, ele sobreviveu após cair numa cisterna com 10 metros de profundidade, 10 metros na cisterna, olha o tamanho do buraco. O caso aconteceu em São Francisco, no norte de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Adriano Carlúcio Silva andava pelo quintal de uma casa, quando de repente caiu no buraco. Estava sem água. A vítima foi resgatada consciente pelo SAMU e com a suspeita de fratura na bacia. Ainda bem que estava sem água, se estivesse com água ali, fundava lá, até que subia isso tudo de novo. Quem vai trazer todos os detalhes é o Júnior de Oliveira. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. A queda aconteceu durante a madrugada. De acordo com as informações dos bombeiros, Adriano Carlúcio Silva, de 41 anos, andava pelo quintal de uma casa. E como o local não tem iluminação, ele não teria visto a cisterna e acabou despencando. Olha só, de uma altura de 10 metros de profundidade. E outro detalhe, a cisterna estava sem água. Ele passou a noite toda dentro do buraco. Os bombeiros foram chamados e tiveram que usar técnicas de rapel para chegar até o fundo. Ao todo, foram seis militares participantes do resgate. Mas ele teve muita sorte. Adriano sofreu cortes em uma das orelhas, mas reclamava de dores na cintura. Existe a suspeita de que ele teria sofrido uma fratura, mas essa informação ainda não foi confirmada. O homem foi levado pelo SAMU para o hospital de São Francisco e depois foi transferido para o hospital Santa Casa, em Montes Claros. Ao ser questionado o porquê ele estava no quintal da casa durante a madrugada, Adriano, por enquanto, não soube se explicar. Júnior Oliveira para o Balanço Geral.